Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram anunciadas medidas que simplificam a compra de imóveis por meio de financiamentos. Foi lançado hoje o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que tem a meta de garantir a oferta de água e reduzir os riscos de secas e cheias. E ainda, mais 24 comunidades quilombolas em Alagoas, na Bahia e no Maranhão foram reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!